Oi meus chuchus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre kit sobrevivência, de como sobreviver à transição capilar. Eu espero muito que vocês gostem, então bora pro vídeo. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês não é de nenhum utensílio, não é de nenhum material, mas eu acho essa dica muito importante, que é você usar as coisas ao seu favor. Às vezes a gente tá se achando feia com o cabelo, que no dia não tá muito bom, a gente tenta arrumar de todo jeito, mas às vezes a gente não acha que tá bom. Então o que a gente tem que fazer? Usa as coisas ao seu favor, põe uma roupa que te deixa legal, sabe? Faz uma maquiagem, faz um penteado. Então isso tem me ajudado bastante pros dias que eu não estou me sentindo muito bem. Então cuide de você, pense que você não é só um cabelo, sabe? Que tem outras maneiras de você se sentir bem. Tem outras coisas bonitas em você, tanto no exterior quanto no interior. Então essa é a dica mais importante que eu tenho pra dar pra vocês. Agora em relação ao nosso cabelinho de como sobreviver à transição, a primeira dica que eu tenho é pente, gente. As meninas falam que mudar de pente ou mudar de escova não tem nada a ver, comigo funcionou, então eu posso passar essa dica pra vocês com toda certeza, que comigo funcionou bastante, que é o pente de madeira. Eu comprei esse aqui com os dentinhos mais largos, ó. Tem algumas meninas que falam que resolveram, tem algumas meninas que falam que não resolveram em nada. Pra mim ajudou bastante, gente, no volume. Então você já nota uma diferença no volume do cabelo, às vezes a gente passa uma escova ou passa um pente que o cabelo já fica todo assim. Então me ajudou bastante. E no frizz, eu achei que o frizz do meu cabelo diminuiu, assim, 90% só com o pente. Outro item é a camiseta de algodão. Eu deixava meu cabelo dar uma secada, assim, na toalha, e às vezes amassava com a toalha mesmo. Mas quando você passa a usar a camiseta de algodão, quando você passa a não deixar muito teu cabelo na toalha, você passa a quebrar o durinho do seu cabelo com a camiseta de algodão, ou mesmo quando dá uma secada, assim, nele com a camiseta de algodão, facilita muito, gente. No frizz também, tá? Então essas duas dicas são pro frizz. Mas às vezes você acha que seu cabelo fica áspero mais rápido, que ele perde a água mais rápido, sabe? Quando você tem que fazer muito mais hidratações. Então eu acho que a camiseta de algodão, ela ajuda bastante nisso, a segurar a água do teu cabelo, a segurar a hidratação do teu cabelo. Então é uma dica que vale muito a pena você testar, você perceber, você usar aí por dias e perceber o quanto vale a pena. Então pega uma, eu tenho, gente, umas 3, 4 camisetas de algodão separadinhas, só pra eu usar no meu cabelo, tanto pra tirar água, dar uma secadinha nele, pra quebrar o durinho, pra tirar o excesso do creme. Então vale muito, muito, muito a pena. Você tem que ter, acho que você já tem na sua casa, é o soro fisiológico. Eu não posso explicar quantas vezes o soro me salvou. Em Day After, ele diminuiu, eu, gente, gosto de colocar em borrifador, o mesmo tanto de água, o mesmo tanto de soro, dá pra ver que eu usei bastante. Quem me segue lá no Instagram, viu que eu já usei um inteiro desse aqui no meu cabelo. Então eu uso tanto pra fazer misturinhas de receitinhas de hidratação, nutrição, eu uso muito também nessa etapa, tanto eu uso no Day After. Então eu misturo com a água, passo ali no meu cabelo, já deixo no borrifador. E, gente, sério, isso aqui tira um frizz no Day After. Sabe aquele armado que o cabelo fica assim? Gente, soro, sério, tenha pra fazer misturinha, só com qualquer misturinha. Tenha pra fazer, pra dar brilho, gente, isso aqui pra dar brilho e misturinha, sabe? Quando você, sei lá, fala, ah, vou passar babosa no meu cabelo, põe o soro lá. Vou passar, vou fazer uma máscara simples, põe o soro, que você vai ver a diferença que dá no brilho do cabelo. Outro produto que eu acho super a pena você investir, lembrando, gente, que aqui eu não quero falar de marca, sabe? Eu quero falar mais os utensílios mesmo, porque, né, tem soro de várias marcas, a camiseta tu pega aí na tua casa, o pente você acha de qualquer marca. E eu vou falar do creme multifuncional, não necessariamente desse, opa, do Yamasterol. Mas o creme multifuncional ajuda como? Fazer misturinha também de máscara, ele pode ser um creme, um pré-shampoo, então você pode tirar o óleo, quando você faz uma umectação, você pode tirar o óleo do seu cabelo. Então, quando você passar óleo de rícino na raiz, passa ele, miga. Dá uma esfregada assim, qualquer creme multifuncional, passa assim na raiz, que vai sair todo o seu óleo, depois você usa o shampoo. Serve também como condicionador, gente, é o que eu mais usei esse produto como condicionador. Sabe quando você faz aquela máscara potente, você quer ver o efeito da máscara, e você não quer passar aquele condicionador, que você já meio que sabe o resultado, que você sabe o que é Power, usa um condicionador, usa o creme multifuncional só pra selar as cutículas, sabe, do cabelo, como o creme de pentear, como o Day After também, se você quiser dar uma amassada nos cachos, uma revitalizada, põe um pouquinho dele e passa, que ele não vai deixar teu cabelo pesado. Então é uma coisa que você pode usar por mil funções, eu paguei R$8,00 no creme multifuncional, é mais ou menos esse preço, e você pode usar ele, assim, pra tudo, tanto pra lavagem do cabelo, pra tiragem do óleo, né, como pra shampoo, tanto pra você, tanto como condicionador, como Day After, como finalizador. Então eu acho que é um produto que vale muito, muito a pena você investir. Sabe quando você não acha aquele spray perfeito pro seu Day After? Ó, isso aqui que tá faltando na tua vida, garota. É um borrifadorzinho, então... Eu comprei esse aqui, gente, eu paguei R$3,00, mas eu já tinha um em casa, eu comprei o menorzinho, porque eu vou tá fazendo misturinhas com vocês, né, eu já dei essa dica aqui no vídeo, que você pode usar a mesma quantidade de soro, a mesma quantidade de água, e o que a gente faz? Espirra quando a gente acorda. Quando você acorda, seu cabelo tá meio amassado, quando você quer passar um creme ali, espirra, gente, espirra com soro, ou só a água mesmo, você pode colocar. Mas, gente, isso aqui resolve muito e salva muito a vida de uma cacheada e de uma pessoa que tá em transição. Então, já coloca aí na sua listinha o seu borrifadorzinho, ou pega um que tem aí na sua casa mesmo, mas isso aqui salva muitos Day Afters. Às vezes você quer fazer um penteado, e às vezes, sei lá, você pega ali na sua penteadeira e já passa, não precisa levantar, ir no banheiro, ficar fazendo assim, que assim dá ruim, e assim você espalha melhor no cabelo, você vê aí onde tá precisando mais água. Então, salva muito esse spray aqui. As coisinhas que eu acho que vale muito a pena você investir quando você tá na transição, são óleos, tá? Tanto óleo de coco, quanto óleo de rícino. As ampolinhas também, eu tenho essa aqui, que é o Depantenol Concentrado Hair Pantol, da Capsulin. O que vale não é a marca, tá, gente? Tô dando dicas pra vocês também. Você compra uma ampolinha, você compra um óleo, o óleo de rícino serve bastante pra você, como na etapa de nutrição, e é pra crescer o cabelo, se você quiser misturar no shampoo. O óleo de coco pra você fazer uma equitação, pra você fazer misturinha em casa, pra você remover a maquiagem. Então, são coisas, gente, que você compra e usa pra tudo quanto é função. E por que o óleo é tão importante na sua transição? Ele vai ajudar o óleo de rícino, como eu falei, a crescer o cabelo, o óleo de coco vai dar aquela nutrida poderosa no cabelo. A gente tem duas texturas, então tudo que for bom pra hidratação, pra ajudar no aspecto do nosso cabelo, nosso cabelo poroso, sabe? Vai melhorar. Então, qualquer óleo que você possa estar investindo, investe, que você pode usar de várias maneiras também, e pode fazer várias meditações, pode misturar em máscara. Então, é um investimento também que vale a pena você ter na transição. Gente, uma coisa que eu comprei, que eu mostrei lá no meu Instagram, e uma coisa que eu comprei, que eu mostrei lá no meu Instagram, que todo mundo ficou meio assim. E eu ainda não mostrei o resultado lá, porque eu quero ter uma coisa decente pra mostrar, mas eu vou dar a dica aqui pra vocês, que é um tecido de cetim. Gente, eu paguei R$3 nesse tecido, eu já cortei ele, a outra parte dele deve estar por aí, no meio das fronhas. E eu comprei um pedaço de tecido pra eu poder ver se ajudava no meu day after, porque eu acordava, não tinha mais nenhum cacho, e não tinha nada nessa vida que fizesse voltar os meus cachos. Então, eu vi que era na hora de dormir, sabe? Que era quando eu dormia e amassava tudo. Então, eu tô usando esse cetim aqui, tá? Eu só uso no day after mesmo, quando eu faço meditação ou hidratação noturna, alguma coisa assim, eu não ponho produto aqui. Então, o que eu faço? Você pode comprar uma fronha de cetim, ou você pode comprar em meio metro, gente, que dá pra fazer uma fronha tranquilamente, tipo, ainda sobra. Eu paguei, acho que R$3,50, R$3,60. Então, e eu cortei ela, acho que tem dois pedaços desse ou mais. Então, só que eu comprei esse aqui, só que ele começou a desfiar, tá vendo? Tem alguns desfiadinhos. E aí, eu preciso comprar outro, só que ainda... Gente, eu não lembrei de ir lá comprar os fechinhos pra minha tia costurar e fazer uma fronha pra mim. Então... Mas, gente, você não vai gastar nem R$10,00 se você fizer, né? Se você souber fazer, se você tiver alguém que faça. Então, eu procurei na internet, acho que duas fronhas sairiam R$30,00. Então, é uma dica também. E se você ainda não tiver mandado costurar que nem eu, eu comprei esse aqui, né? Deixa ali, enquanto eu não fizer... Ah, quando eu não comprar outro tecido, que eu quero outra cor, enfim. Eu vou ficar com esse pedacinho mesmo, gente. Mas ajuda muito você a dormir. Ou você pode enrolar mesmo o seu cabelo, tem gente que faz toca. Enfim, mas, sério. Repouse a sua cabeça durante a noite sobre um tecido de cetim. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei pra mim aqui embaixo, de se inscrever no canal, de me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre dando dicas por lá. Assiste os vídeos por lá, vê os destaques também. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!